Olá, consultores e consultoras! É o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no meio do dia para falar de consultoria, para tirar dúvidas, para a gente interagir, para a gente trocar experiências e, claro, aprender juntos e aplicar o que a gente aprende aqui no meio-dia. Esses dias eu estou falando com vocês sobre as vantagens de atuar como consultor. Vocês me perguntam sempre sobre isso, então eu quis trazer esse tema durante essa semana. Já falei sobre a liberdade de tempo, que é uma liberdade maravilhosa, só quem vive a liberdade de tempo sabe que é isso. É a liberdade de espaço, que é quando a gente está em lugares diferentes, isso traz crescimento, isso também tira a gente daquela rotina desgastante que muitas vezes a gente tem como profissional, como empregado em alguma empresa, funcionário de empresas. E hoje eu quero falar com vocês sobre a liberdade financeira. Todo mundo pensa nisso, talvez não seja a sua meta de vida, mas todo mundo deseja ter essa liberdade financeira, ganhar mais, ser mais valorizado no mercado. E eu quero te dizer de que maneiras a consultoria pode te proporcionar isso. Isso é algo que a gente conquista ao longo do tempo que a gente está atuando. Quando a gente começa, a gente já não vai ter essa liberdade de tempo, financeira na verdade, mas ao longo do tempo isso é conquistado pelo consultor. Mas só de comparar o trabalho do consultor, a remuneração de um consultor, para um profissional CLT a gente já vê bastante diferença. Então é sobre isso que eu quero falar também com vocês hoje. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Yasmin, Verônica, Ariane, Alessio, Natália, Nerivalda, Luana, Nutrisandra, Félix, Eliana, Taime, Vete, Ingrid Freire, Paola, Marta, Gabi, Priscila, Edelson, Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então vamos falar dessa liberdade que é a liberdade financeira, né? Que acho que todo mundo busca, deseja, né? De alguma forma na vida ter essa liberdade. Comparando um profissional CLT com um consultor, a gente já consegue ver algumas diferenças na remuneração. O profissional CLT, ele trabalha por mês, né? Então ele trabalha tantas horas no mês, tantas horas na semana e no mês, né? E aí ele recebe um salário. Esse salário está relacionado a esse tempo de trabalho. Não necessariamente ao quanto ele trabalhou, mas sim ao tempo de trabalho. Então se trabalhou um mês, ele vai receber o salário do mês, certo? Como consultores, a gente não é remunerado dessa maneira. Nós somos remunerados por trabalho, por serviço, por contrato que a gente fecha. Claro que isso pode ser dividido por meses, pode, tá? Mas você também vai receber a vista, você vai receber da maneira que você combinar ali com o seu cliente. A diferença é que a gente é pago por serviço. Então se eu trabalho muito, eu recebo muito também, né? De cada cliente eu vou receber. Então se eu tenho 10 clientes, eu tenho 10 fontes de renda naquele mês, naqueles meses. E eu vou receber de todos esses clientes. Então eu consigo escalar a minha renda. Quanto mais clientes eu tenho, mais eu ganho. No CLT a gente não tem isso. Eu posso trabalhar muito aquele mês. Nossa, foi um mês com muito trabalho, com muita coisa pra resolver, muitos problemas pra lidar, muita demanda. Mas no CLT, não importa quanto eu trabalhei, eu vou receber o meu salário. Que é X. O que é o valor combinado ali entre o meu empregador e eu. Que tá ali na minha carteira, tá no meu olerite, eu vou receber aquilo. Ah, mas eu recebo hora extra. Beleza, mas se você não faz hora extra, se você se dedicou muito nas suas horas de trabalho, você não vai ser remunerado pelo seu esforço. Mas pelo mês que você trabalhou ali, a sua presença ali naquele local, você vai receber. Então o que eu quero dizer? Se você trabalhou muito, porque teve muita demanda, ou se foi um mês mais tranquilo, que você ficou mais de boa, você vai receber a mesma coisa. Como consultor, não. Quanto mais clientes a gente tem, mais a gente recebe. E a gente consegue ter várias fontes de rendas diferentes que nos ajudam a escalar essa renda. Então eu consigo sair, eu consigo fazer a minha renda aumentar. Que no CLT eu não consigo. Porque eu já tenho um valor combinado ali. Que é o que o meu chefe me paga, né? Que tá ali no meu olerite. Então a liberdade financeira na consultoria, ela é possível. Por quê? Porque a gente consegue escalar. A gente tem como mexer na nossa renda com quanto mais clientes a gente tem. Então se eu vou fechando mais contratos, eu vou tendo mais renda. Eu vou ganhando mais. Então esse é o mais legal também da consultoria. A questão da nossa hora trabalhada também vale mais. Se você for comparar um salário de um CLT, dividir por horas, e você vê a hora do consultor na tabela de honorários do conselho, também vale mais. Então a hora do consultor é mais valorizada do que do CLT. E o pior de tudo isso, em relação ao mercado, é que muitos profissionais que atuam hoje em suas áreas, então são formados, atuam na sua área de formação, não recebem nenhum piso salarial. Isso é que é ruim no mercado, sabe? É você trabalhar na sua área de formação, ou seja, você estudou 5 anos, 4 anos para ter seu diploma. Você trabalha na sua área de formação, ou seja, para você exercer aquele cargo, você tinha que ter sua faculdade e você não ganha o piso. Ou você está há muitos anos na mesma empresa, no mesmo cargo, e não é promovido, não recebe aumentos significativos, a não ser o do dissídio, que não tem como fugir, tem que pagar. Então, infelizmente, no mercado é assim que funciona. Na consultoria, você consegue, quanto mais você trabalha, você consegue melhorar aí a sua remuneração. Como eu disse, é algo que você vai conquistar ao longo da sua carreira. E você tem que buscar isso, né? Se é uma liberdade que você deseja ter, você tem que buscar ela, né? Então, divulgar o seu trabalho, se capacitar para ter mais serviços para oferecer, né? E fechar mais contratos, claro. E aí você consegue trabalhar aí com a sua renda, fazendo com que ela aumente e você ganhe mais, né? Dependendo do tipo de contrato que você fecha, você consegue, com um único cliente, receber por mês, com um único cliente que você visita, quatro vezes na semana, quatro vezes no mês, uma vez por semana, que você fica ali uma, duas horas no cliente, você pode receber dele por mês quase o que uma pessoa recebe, trabalhando todos os dias num lugar, né? Claro que depende do tipo de contrato, do tipo de serviço que você está fechando. Entende? Então, como consultor você consegue, se você se dedicar a isso, né? E cuidar bem das suas finanças, você consegue sim alcançar essa liberdade financeira, escalar a sua renda, ganhar mais do que o mercado tradicional paga e você poder usufruir disso, né? Você, sua família, né? Que vão usufruir de você do resultado da sua remuneração, né? Do conforto, dos sonhos que você vai poder realizar com tudo isso. Então, muitos profissionais estão migrando, né? De outras áreas pra consultoria também busca da liberdade financeira, né? Nós falamos da liberdade de tempo, que é você ser o dono da sua agenda, dos seus horários e você ajustar a sua vida profissional à sua vida pessoal e não o contrário. Nós falamos da liberdade de espaço, que é quando você está em diferentes lugares, com diferentes clientes, resolvendo diferentes problemas e você poder crescer de forma mais rápida com isso, porque você não está todo dia no mesmo lugar com essas pessoas, naquela rotina amassante e até que pode te estagnar, né? Como consultor, não tem como isso acontecer, porque cada cliente é uma questão diferente, é um processo diferente, eles têm necessidades diferentes. A gente sempre está se aprimorando a cada cliente que a gente atende, porque a gente está ali, né? No dia a dia, em diferentes lugares. Você está hoje numa cafeteria, depois você está numa sorveteria, depois você está num restaurante, que são locais completamente diferentes e que têm necessidades diferentes e vai exigir de você adequações diferentes. Então, isso te torna um profissional melhor, porque você está sempre sendo desafiado, você está sempre se empenhando, se desenvolvendo, se tornando um profissional mais estratégico, com uma visão mais crítica, mais clínica. Então, isso te dá um crescimento muito grande. E a liberdade financeira, né? Que é você poder escalar sua renda, você ter a possibilidade de ganhar mais, trabalhando mais, né? Tendo mais clientes, claro. Que um trabalho CLT, onde você tem um salário fixo, não é possível. Você pode trabalhar mais, mas o seu salário não aumenta proporcionalmente ao tanto que você está trabalhando, né? Infelizmente, é isso que acontece no nosso mercado. Dúvidas, gente, sobre essas liberdades? Me contem aqui para eu saber qual delas você gostaria de ter, qual delas é mais interessante para você, né? A liberdade de tempo, a liberdade de espaço, a sua liberdade financeira, né? Quando você pensa em consultoria e você deseja atuar como consultora, qual liberdade você mais busca, né? Qual que é a mais interessante para você? Me conta o que eu quero saber. Nosso meio de consultoria, a gente acontece aqui no nosso Instagram. Não sei se é a primeira vez que você está aqui. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. Agora, nós estamos aqui segunda a sexta no Instagram, todos os dias no YouTube, tá? E esse nosso encontro é para a gente falar de consultoria no seu intervalo do seu almoço, você almoçar estudando aqui comigo e aprendendo mais sobre consultoria para aplicar aí na sua carreira. Olha aí, liberdade de tempo, a Yasmin, a Jana Barreto também, liberdade de horário, Bru Ferreira também, tempo. E essa, gente, é uma liberdade que muita gente busca, viu? A liberdade de tempo. Porque depois, muitas pessoas, depois de muitos anos trabalhando em empresas, né? Com aquele horário, batendo cartão, isso vai desgastando. Você não tem muita qualidade de vida, na verdade, quando você trabalha assim, porque você tem que ajustar toda a sua vida pessoal a essa vida profissional. Então, você tem que ficar fazendo um reboleixo ali nos seus horários para dar conta de tudo, né? Então, quando você é dono do seu horário, dono da sua agenda, você consegue ajustar de maneira que vai ser melhor para você, para a sua família, para os seus filhos e para os seus clientes, né? Olha, Tatiana, liberdade financeira, tempo também. Natália, tempo financeira. Mas tem muito trabalho para fazer em casa. no horário contrário? Vai ter algumas coisas para fazer em casa, sim, gente. Mas faz parte, né? Tem gente que trabalha fixo e leva serviço para casa também, né? Então, vai ter coisas para fazer em casa, mas são questões de documentação. Se você tem processo, se você tem ferramentas, isso agiliza muito o seu período de lidar com documentações. E isso está incluso no valor que você está recebendo na sua hora de trabalho. Por exemplo, o manual de boas práticas. Tem um valor lá da tabela. Está incluso nesse valor da tabela o tempo de elaboração. O que é o tempo de elaboração? O tempo que você vai sentar para digitar. Então, você está sendo pago para estar na sua casa fazendo um documento para o cliente. Tem coisa mais maravilhosa que é você está na sua casa, no conforto da sua casa, sentado na sua mesa. E esse tempo que você está elaborando, que é você estar digitando o documento, montando o documento, você está sendo pago para isso. Então, o valor da tabela de honorários é o valor da elaboração do documento, que é você sentar para fazer. Você está sendo pago para isso. E você está na sua casa fazendo, olha que beleza, tomando o seu café. Às vezes, seu filho está ali do lado brincando e você está montando o documento do cliente, você está sendo pago para isso. Então, isso que é legal. Vai ter trabalho para casa, mas você está sendo pago para trabalhar na sua casa. Adriana, muito bom mostrar com você. Obrigada, Adriana, pelo carinho. Eu fico muito feliz também de dividir esse horário do almoço com vocês, que é um horário que eu posso parar para a gente poder se encontrar. Às vezes, de manhã e à tarde, gente, é quase impossível eu conseguir. Mas esse horário do almoço, que é um horário, liberdade tem. Lembra da liberdade de tempo? Eu tenho um horário para almoçar. Então, se eu tenho essa pausa para almoçar, porque a minha agenda é minha, eu consigo estar aqui com vocês. Olha aí, Bru Ferreira, seus conteúdos são ótimos. Obrigada. E mesmo com a liberdade de tempo, acontece alguns imprevistos. Acaba que a nossa agenda tem uma demanda maior do que esperado. Mas liberdade de tempo é isso. Eu consigo, hoje, na minha agenda, separar o meio-dia para estar aqui com vocês. Tem exceções? Tem, como toda agenda, mas na maioria das vezes, a gente está aqui juntos. Certo? Quero agradecer a presença de vocês. Quero já desejar um ótimo fim de semana para vocês. E a gente se encontra na próxima semana com o meio de consultoria. Depois eu informo vocês lá pelo feed qual vai ser o assunto da nossa próxima semana, tá? Para a gente poder, juntos, falar de um novo assunto e ajudar vocês com as suas consultorias. Certo? Então, aproveite a sua liberdade de tempo, de espaço, financeira como consultor e vive essas três liberdades. Gente, é muito gratificante poder usufruir dessas três liberdades tendo o nosso trabalho, tendo qualidade de vida, sendo mais valorizado, mais reconhecido. Então, vale a pena pensar na consultoria como uma área de atuação por tudo que ela pode te proporcionar. Um beijo para vocês. Que Deus te abençoe. Até a próxima.